O marketing do suco de uva está muito forte sobre todos os nutrientes que tem no suco de uva, e isso tudo bem, tem nutriente, mas não é quanto mais suco eu vou beber, mais nutriente eu vou me beneficiar, porque eles esquecem de falar que tem muito açúcar no suco de uva. Agora, essa paciente estava tomando dois a três copos de suco de uva no almoço, eu falei para ela, o que mais você gostaria de beber, para abrir um pouquinho o leque, e ela falou, antigamente eu bebia refrigerante, mas há quatro anos que eu não bebo uma gota de refrigerante, aí eu falei, mas por que? O que aconteceu? Ah, foi passado para mim que melhor beber suco do que refrigerante. Olha só, ela estava bebendo três copos de suco de uva, mas na realidade ela queria refrigerante. Esse refrigerante que ela me falou, eu não vou fazer publicidade, mas ela falou, eu amo esse refrigerante, mas são quatro anos sem tomar. Eu falei, coitada, quatro anos sem tomar, mas sabe que dentro do copo de refrigerante tem menos açúcar do que aquele suco de uva que você está tomando? Porque ela estava tomando daquele que tem até 30 gramas de açúcar por copo, quando um copo de refrigerante contém 20, 21. O suco de uva tinha 50% a mais de açúcar do que o refrigerante que ela queria. E aí eu contei isso para ela, eu falei, sabe, para mim, sou uma nutricionista, porque eu rebelde, que eu não vou incentivar suco de uva como se fosse a melhor bebida que tem. Para mim é melhor que tem água, água saborizada, água com gás.